No feriado prolongado, de 9 a 14 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Estadual realizou em todo o Paraná a Operação Carnaval 2024, onde intensificou as ações de prevenção e fiscalização de trânsito. Na área de abrangência da 6ª Companhia, não houve óbitos nos acidentes registrados. Podemos dizer que, em relação ao ano passado, nós temos um balanço positivo. Nós tivemos oito acidentes registrados pela 6ª Companhia. Apesar dos números, número alto de vítimas, não tivemos, felizmente, nenhum óbito. Então, podemos ressaltar, digamos, que este ano foi um ano positivo. Então, destacando também um acidente que houve ali na rodovia de Palmas, na 280, uma colisão frontal, onde vitimou oito pessoas. Dessas oito pessoas, todas foram encaminhadas para o hospital da região, porém, sem ferimentos graves. Então, isso aí é um balanço positivo. De acordo com o capitão de Pauli, a ação contou com o efetivo policial em operações com radares para coibir o excesso de velocidade e também a realização de teste do etilômetro em condutores durante as abordagens. Sim, nós sabemos que no feriado de carnaval, geralmente as pessoas tendem a aumentar a ingestão de bebida alcoólica e sair dirigindo. Então, para coibir essas infrações, esses crimes, nós aumentamos a fiscalização através da operação radar e também através da operação etilômetro. Isso diminuiu esse tipo de crime. Nas rodovias do Sudoeste, um caso de uma velocidade extremamente alta. Como é que foi isso, capitão? Nós flagramos aí, a maior velocidade foi 147 km por hora, então, numa rodovia de 80. Então, foi quase o dobro da velocidade permitida. Então, a gente pede a conscientização dos condutores, apesar de ter seus veículos potentes, que obedeçam e sigam as regras do trânsito e a velocidade que a rodovia permite. Se as placas de sinalização limitando a velocidade estão ali, não é por acaso. Então, há um estudo que permite essa velocidade ali. Então, a gente espera que os motoristas não se excedam nessa velocidade, que obedeçam a sinalização. Com isso, com certeza, os acidentes irão diminuir. Aquela velocidade alta de mais de 140 km foi em que trecho aqui no Sudoeste? Foi na 280, de Pato Branco a Palmas. E para a fiscalização de veículos de carga, de passeio e ônibus de viagens, a polícia contou com o apoio das equipes com cães e da Rotam, com o intuito de reprimir as atividades criminosas.